e olha só meus amigos chegou a hora dos dragás para quem tá acompanhando o vídeo aí tá sabendo que tá acontecendo eu risco lá todinha de fora a fora entendeu aí marquei lá em cima entendeu aí coloquei aquela tábua lá já é um Dregal e o patamar entendeu aí o que que acontece aqui eu fiz também aqui os Dregal aqui para quem tá acompanhando vai saber tá bom quem não quem não tá acompanhando procura os outros vídeos anteriores que você tem bastante vídeo que aqui vocês vão ver aqui eu coloquei um Dregal coloquei outro coloquei o terceiro Dregal que que eu fiz risquei lá no que eu peguei a medida certinha certo aqui também gente olha aqui ó risquei legalzinho que todinha aqui até lá em cima ó de fora fora risquei todinho vai sair lá você acompanha o vídeo que vocês vão ver tá bom agora eu vou mostrar aqui como é fácil gente aqui ó é um patamar aqui é um leque ó eu tô aqui ó eu tô aqui é um leque certo tá o óculos ali um leque aqui aqui tem outro Dregal e aqui começa a outra aí gente o que 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 acontece você riscou todinho vocês estão vendo como é que é vocês vão cortar a tábua a tábua certinha com 18 entendeu tá aqui uma tábua já cortadinha aqui com 18 vou mostrar para vocês como é que faz tá bom vamos aí acompanhando o que vocês vão ver beleza olha só aqui ó eu vim aqui cortei a tábua aqui com 18 gente e o que é que eu fiz agora vou pegar a tábua aqui ó do jeito daquela lá tá bom vou mostrar para vocês como é que ele faz primeiramente você faz isso aqui ó vocês vem com a trena mostrar para vocês aqui direitinho para vocês tá bom olha só olha só olha só vocês vão fazer disso aqui tá aqui eu tô colocando aqui ó aí vocês vão pegar aqui ó vocês vão pegar aqui a trena vou medir aqui da parede para cá aqui ó deu 86 e meio então eu vou pegar essa tábua aqui ó vou medir com 86 e meio entendeu para mim poder ver após eu cortar a gente o que que a gente faz a gente vem aqui ó e confere para ver se a tábua tá entrando justinho ó tá 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 justinho aí eu vou lá e eu vou fazer aquele esquema aqui de pregar a talvinha aqui do lado tá bom vou dar um pausa aí tá bom e olha só eu vendo eu vendo pregado aqui ó ou cortado aqui ó porque a luva havendo cortado aqui a tábua o tamanho certinho gente é muito fácil como eu já tenho risco lá do outro lado eu tenho aqui desse lado eu vou aqui ó só encaixa aqui sozinho ó eu tô o rapaz tá ali o rapaz tá tá ali carregando os material ó sozinho se eu cortei do tamanho certinho e eu tenho risco lá tem o risco aqui ok gente então não tem segredo eu vim aqui ó olha o risco certinho aqui ó regulo entendeu regulei aqui vem aqui com prego aqui ó ó coloca um preguinho aqui ó aí eu vou volto 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 aqui ó ó isso aqui gente é muito fácil gente isso aqui é muito se você acompanhar a minha dica gente é ó é aqui o certo é até uma pessoa aqui ajudando ele vai se não tem ó aqui ó ó aqui eu regulei certinho aqui gente aí ó ó regulei certinho aqui ó olha só gente tá maravilha pronto soltei tá bom aqui ó e aí e eu venho e enquanto pro pego aqui ó logo pelo risco por dentro certo sempre pelo risco é um a maravilha hoje ó 10 mesmo muito bom mesmo para o seu forePE lenfou-se eu for pelo risco aqui ó não tem segredo Não tem segredo mesmo Agora eu vou lá Gente, não se preocupe com essas lajotas aqui Primeiramente eu vou pôr os dregal aqui Depois é que eu vou regular os trilhos Pra ficar dois centímetros abaixo aqui Pra dar o mesmo trabalho Isso aqui, gente, depois eu põe as lajotas aqui Se eu pegar aqui as lajotas aqui Eu posso pôr aqui, pôr aqui as lajotas aqui Entendeu? E ferro aqui só vai ferro atravessado No meio do dregal Não tem problema Pode ficar tranquilo, viu? Que não vai dar problema não Olha só, agora eu vou pra lá É muito fácil mesmo, gente Ó, vocês veem que a tava ficou solta A tava não precisa ninguém segurar Por quê? Tá tudo reguladinho, tá bom? Olha só, então eu vou aí, ó Eu vou aqui Aqui no caso seria bom prego e asso Por que que eu não coloco as lajotas? Pra quê? Pra mim já ir andando aqui por cima, gente Pra mim vir aqui por aqui, ó Aqui por dentro aqui, ó Entendeu? Pra mim transitar Depois, gente Eu posso fazer legalzinho Então eu vou aqui, ó Vou regular aqui certinho aqui, ó Eu já venho aqui, ó Já marco aqui na massa do bloco, ó Na massa certinho aqui, ó Não deixe, gente Não deixe o dedo perto, hein? Ó, já vem aqui, ó Pronto, gente Aí, ó Maravilha, entendeu? Aí eu venho aqui embaixo, aqui, ó Aqui embaixo Regulo certinho, né? Pelo risco aí, ó Olha só que show Beleza? Agora, já que eu preguei É o... Aí eu taco o prego aqui, ó O que é que acontece? Mais prego aqui, ó Pra ficar legal Então, ó Vocês viram? Ficou legalzinho Bonitinho, tá bom? Então, gente É... É isso aqui, tá bom? Se vocês Estão aí Gostando do... Aí do... Do canal, gente Dos vídeos Deixa um like pra gente aí Pra ajudar, entendeu? Compartilha com o vizinho Com o amigo, tá bom? Isso aqui é uma escada Que eu tô fazendo Tem bastante vídeo pra vocês, tá bom? A minha intenção é Ajudar quem não sabe Isso aqui, ó É uma coisa simples Lembrando Esse é o meu jeito de fazer Cada um tem o seu Respeito a opinião de alguém Não tô ensinando Quem já sabe Não quero debater com ninguém Quem já sabe Quero ensinar Quem não tem conhecimento Fazer a escada, tá bom? O meu propósito É ajudar Quem não tem conhecimento, tá bom? Então, vocês vão seguindo Passo a passo Quem não sabe Quem já sabe Quer fazer do seu jeito Faça aí Do jeito que vocês quiserem Com o nível Cada um tem o jeito de trabalhar, tá bom? Um forte abraço Ficamos com Deus Mas se você é profissional E quer ficar com a gente aí Pra ajudar Eu agradeço de coração, tá bom? Fui Um abração Tchau, tchau, hein? Olha só isso aqui Como é que tá ficando E devagarzinho Chega lá, ok? Um abração pra todos Gente, tchau Fui Um abração mesmo, hein? Coração Tchau, 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 tchau